O que é o Júlio? O que é o Júlio? O que é organizado, bagunçado, mas tem um coração desse tamanho. Mas é assim, é isso que vale. Esse negócio de muita, muita pompa, assim, não rola, não. Você falou de bastidores, né? Se a gente olhar do lado, olha o que já foi feito aqui e o que poderá acontecer ainda, né? É que ninguém sabe. Quem assiste não imagina o que acontece nos bastidores. Com certeza. Ô, Juliana, você vem de qual região? Eu sou de Ribeirão Preto. Moro lá desde quando eu nasci. Não interessa quando eu nasci. Eu cantei 16 anos na banda Gênese, de Franca. Depois eu saí, não ia mais cantar. Falei, eu tenho um banho e tosa na minha casa. Tudo a ver com cantar, né? Falei, não, deixa eu dar... Vamos cuidar desses bichinhos. Eu estava cansada de viajar. A gente tocava muito longe. Vou dar um tempo. Aí começou. Oi, tudo bem? Você não canta mais? Falei, opa. Vamos começar a examinar esse negócio direito, né? Ah, quem gosta é cachaça na veia. A gente não fica sem, né? E aí foi aparecendo outras coisas. E Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Eu tinha tentado fazer com uma turma, não deu certo. De repente, essa criatura que eu também conheço há vários anos... Chujo, vamos fazer um projeto com a gente. Falei, ó, calma, calma aí. Deixa eu ver como é que vai rolar. Qual é o nome dessa criatura? Valmir. Valmir. E o do parceiro aí? Alcimar. Maravilha. E eles acompanham a minha banda. Minha banda tem sete, oito pessoas. Hoje a gente veio aqui fazer uma... Só um esquenta aqui, mas a turma é grande lá, sabe? E a gente faz show aí, toca tudo que é sucesso, tudo que a galera quer ouvir. Da sua parada, pra essa retomada, quanto tempo foi? Ai, foi pouco. Foram alguns meses. Ah, então não chegou a ser uma parada, foi umas férias. Eu saí em março. E no carnaval eu já tava fazendo evento já, já tava cantando de novo. E o palco é uma coisa fantástica, né? Igual acho que você aqui, quem trabalha com outras coisas que tem essa paixão, você tá no palco e parece que os problemas acabam. Verdade, verdade. Então, as contas ficam pagas, é uma maravilha. Quando você tem isso no palco. Naquele momento de apresentação ali, a gente esquece, não tem depressão, não tem dívida, né? Não tem nada, porque você tá levando sua arte e a galera tá curtindo, tá te olhando naquela vibração, assim, é uma energia muito boa. Que bacana, que bacana. Então, isso enche a gente de vida. Ô Juliana, e no seu trabalho novo, recente agora, quer dizer, da parada, da retomada há pouco tempo, qual é o seu estilo, seu gênero? Pra quem não conhece, vai ver daqui a pouquinho você cantando, mas qual é? Então, eu falei, gente, mas o que eu vou fazer nesse programa? Será que eu tenho que cantar só sertanejo? Não, aqui faz de tudo. Mas aí o programa é top. E é o que eu faço. Como eu cantei numa banda de baile durante muitos anos, a gente tem que fazer de tudo um pouco, não é só o que a gente gosta. Então, eu passei aprendendo vários estilos e hoje é o que eu faço. Certo. E tá tocando no rádio, a gente faz, é safadão, é sertanejo, é um funk, é um axé, é um dance. E tem, lógico, os repertórios específicos quando a gente vai fazer um casamento, uma formatura, que aí já tem um pedido de noiva, já tem um pedido de aniversariante que a gente atende, né? Sim, sim. Meu site, ó, é www.julianazit.com.br, tem a página no Facebook e é só ligar 16991214955 que a gente tá aí. Ela é tão versátil que já deixou os contatos no começo do programa. Claro! Depois, no final, você reforça. Vamos explorar tudo que tem direito. Já começou deixando os contatos. Depois, no final, você reforça. Eu sei que você também hoje confirmou presença no evento, no final do ano que nós vamos fazer. Sim. Vou pedir pra que você também comente sobre isso aí. Tá bom, Juliana? Claro. Bom, apresentamos, eu já vi que nos bastidores você é muito querida, bastante conhecida, deu pra perceber. Pô, Tonho Mosa, pessoal, tem bastante gente acompanhando aí, todo mundo comendo feijoada, né, comendo torresmo, mandioca frita, ou se não, uma jurubeba, mas hoje tá bonito aqui, ó. Tem bastante gente acompanhando a nossa gravação, né, referente ao mês de julho. Isso, pega o pessoal aí, pega quem tiver mais próximo, viu, Tonho? Nem, mostra lá, falou de pegar, já ficou tudo assim, é pra filmar só, viu, Tonho? É só pra filmar. Eu quero só ver se não sobra a feijoada pra mim, viu? Eu deixo pra comer no final da gravação, tô vendo que hoje, se não fizer uma emitinha pra nós, ah, não sei não, se vai dar tempo hoje. Vamos cantar a primeira música, Juliana? Vamos lá. Vamos lá. Aqui na TV NET, no Viola Caipira, Juliana Zitti, diretamente de Ribeirão Preto, para o Viola Caipira. Alô, eu tô ligando só pra te dizer, e eu tô dando queixa de você, tô na delegacia E o polícia disse que seu caso não tem solução, roubar o coração, é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados Eu deixo esse cara, celular com essa mulher, e a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação, combinados a viver, compartilhando o prazer, na cela da Quem quiser cantar? Oh, não quero advogado, quero um regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados e refém nesse pecado Oh, não quero advogado, quero um regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados e refém nesse pecado É bom te ver sim, meu coração, eterno prisioneiro da paixão Bora, sim! Alô, eu tô ligando só pra te dizer, e eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução, roubar o coração, é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, eu deixo esse cara, você larga essa mulher, e a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação, condenados a viver, compartilhando o prazer, na cela da nossa paixão Vamos cantar! Oh, não quero advogado, quero um regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados e refém nesse pecado Oh, não quero advogado, quero um regime fechado com você, amor Oh, não somos bagunçados e refém nesse pecado É bom te ver sim, meu coração, eterno prisioneiro da paixão Valeu! Viola, viola caipira Opa, estamos aqui com a Juliana Zitti Ô Juliana, esse trabalho, essa tomada sua, a banda leva o seu nome ou tem um nome específico? Não, hoje em dia eu trabalho com o meu nome Legal Porque na banda Gênese, queira ou não, foi assim, uma experiência muito boa A gente viajava por muitos lugares e, graças a Deus, as pessoas me conheciam Então, eu falei, bora trabalhar com o meu nome aí Então, mesmo que troquem pessoas na banda, que um não possam ir um dia ou no outro A Juliana Zitti tá lá Ó, o celular toca na gravação, ah, beleza, né? Por isso que é bom fazer ao vivo, né? Ó, o celular tocando, não deu tempo, é o colega de trabalho da rádio lá Que será que quer? Quando liga pra gente fora de hora, nunca é pra dar boa notícia, né? É babado É pra falar pra você cobrir um buraco, fulano faltou Ou dá pra você vir mais tarde aqui? Pois é, mas estamos no Viola Caipira com a Juliana Zitti Ela que vai estar com a... Vou aproveitar, já deixa Ela vai estar conosco aqui no mês de novembro A gente vai estar fazendo o evento, aliás, o Vanderlei também Ele que há muitos anos está à frente desse projeto No qual é levado fraldas para a área infantil de um hospital lá em Ribeirão Preto, né? É um evento grande E parabéns também por você ter aceito Imagina Eu acho que o artista, acima de tudo, ele tem que ter o lado social, né? Eu acho que isso aí engrandece o ser humano Não só o artista, né? A gente reclama de tanta coisa na nossa vida durante todo o dia Durante a semana Que se a gente parar pra pensar um pouquinho Falar, putz, eu tô reclamando por causa disso Tem tanta gente que precisa só, de repente, de uma palavra nossa, né? De falar, não, vem cá, me dá um abraço, um sorriso A gente pode fazer tanto pelos outros E não custa nada pra ninguém E isso aí, a hora que ele me falou Eu falei, nossa, mas eu queria ir até no hospital com você levar a fralda Legal Obrigado por ter aceito, viu? Imagina É um prazer imenso Falei, ó, se der certo a agenda, tô aí O Vanderlei já, se não me engano, há 18 anos ele faz esse projeto, né? Você quer dar uma palavrinha aqui também, Vanderlei? Aproveitar o espaço? Por favor É o nosso casquinha, né? Dos meios aqui, conhecido como casquinha Ele há muitos anos já faz Por favor, levantar aqui pra receber o meu amigo Ele há muitos anos participa desse projeto, né? E esse ano também tive o prazer de ser convidado por ele Pra fazer parte de ser um dos apresentadores No qual o programa Viola Caipira vai ter a sua marca lá, né? É um show de rádio E a entrada é um pacote de fralda Que eles depois vão fazer a entrega Que é tudo registrado lá Desculpa ficar na frente do companheiro aqui O Vanderlei, mas eu queria que você usasse esse espaço aí E falasse rapidamente, em poucas palavras, né? O que é esse projeto É, obrigado pela oportunidade O Irias, todo o pessoal aqui Juliana Muito agradecido por você ter aceito o convite já de pronto mão Imagina, gente É, o projeto já há 18 anos A gente levando não só alegria pra aquelas crianças do HC, né? Portadoras de câncer Mas também levando um pouco da nossa doação Que a população nos oferece E dá o privilégio de nos ajudar com um pacote de fraldas, né? Pra estar levando naquela ala E esse evento, esse trabalho já de 18 anos Totalmente voluntário Ah, quanto você ganha por isso? A gratidão de fazer alguém feliz e ajudar as pessoas, né? E como o Iria disse, esse ano Estamos mudando aí um pouco a equipe Quando o Iria está vindo com a gente aí No qual eu agradeço muito Sou muito grato por ele Uma amizade já de alguns anos, né? Orelinho E esse trabalho nada mais é Do que um trabalho de Ser voluntário De fazer o bem e se olhar a quem Nós estamos com uma grade Bastante Bonita, né, o Iria? Digamos assim Uma grade boa De artistas Como sempre Todo ano Sempre bons artistas Esse ano não é diferente E vai ser um evento Espero que esse ano Seja melhor do que os outros E que cada ano Mude demais E agora com a presença Da Juliana Ah, é uma honra, gente Na vida Sim, que vai estar cantando Com a gente lá Com o Sr. Jota Depois o Iria vai passar Um pouco da grade Que vai estar com vocês Só agradecer E pedir que A população Que vai Estar nos assistindo Vendo esse trabalho aí Que venham participar com a gente É um pacote de fralda, gente Infantil Ah, mas um pacote De quantos reais? Não importa Cinco reais Quatro reais Cinquenta reais É um pacote de fralda Vai entrar Vai curtir o show Das três às dez da noite Como eu disse Grandes talentos Da voz aí Da música Temos Ferreti Júnior Conhecido Lendo Renan O Sr. Jota Do qual A Juliana Cantou A banda Gênesis Sim, são todos Seus integrantes também Que fizeram essa banda E são Queridos do coração Então o nosso trabalho é esse Chamar a população Chamar os amigos Para cantarem Para brilhantarem E fazer com que a gente Recade A maior quantidade de fralda Eu junto com uma equipe De palhaços De pessoas que se caracterizam De palhaços Não vou dizer que são profissionais Palhaços profissionais Então somos apenas Pessoas que nos caracterizam De palhaços E vamos até o hospital Levar alegria Essas doações E eu fico Obrigado Juliana Eu fico agradecido Por as pessoas Que venham Prontamente Totalmente voluntários Sem cobrar um centavo Para dar o seu espetáculo E fazer com que Podemos arrecadar A maior quantidade de fralda Muito obrigado pelo espaço Obrigado Juliana Mais uma vez Gratidão Mais uma vez Obrigada eu querido O convite Está aí então Dia 18 de novembro Você tem o encontro Marcado aqui Claro Eu sou fina Já vi que você é muito querida Então não esqueça Dia 18 de novembro Para a gente participar Com mais de 12 artistas Esse show de rádio Em prol aí As crianças lá De Ribeirão Preto Né? Tala Minim né? Lá do hospital de HC Criança E vou trazer Meu pacote de fralda também Maravilha Maravilha Boa TV NET aí Fazendo transmissão Arrasante Ao lado de mais de 12 artistas É um evento Que tem um grande público Também Viu muitas pessoas lá Então até para o artista Está divulgando o seu trabalho É interessante Com certeza Juliana Vamos cantar mais uma? Vambora A gente falou bastante Deixou você aqui Agora vamos cantar mais uma Então né? Vamos lá Essa aqui ó Para quem me viu Na banda Gênese já Vai lembrar como que era É ó Aqui na TV NET Juliana Zitti Cantando Mais um grande sucesso É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos Fugiremos nós dois na canta de Noé Agora vem meu povo No final da audicéia terrestre Sou Adão e você será Vamos cantar Vamos cantar Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última sonave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver E ver no espaço de instante Afinal não há nada mais Que o céu azul Pra gente voar Sobre o rio Peirute ou Madagascar Toda a terra Reduzida A nada Nada mais Minha vida é um flash De controles Botões Antiatômicos Mas olha Olha bem meu amor O final da audicéia terrestre Sou Adão e você Você será Minha menina Eva Eva O nosso amor Na última sonave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver Minha pequena Eva Eva Vamos comer uma feijoada no intervalo Para gente Tomar a caipirinha O duro vai ser cantar depois de comer Uma cumbuca de feijoada é uma caipirinha? Eu não vou comer pouco não, viu gente Eu não mantenho a linha não Hoje é final de semana Não, é o dia do lixo Não tem? É O nosso lixo aqui é bravo Dia do lixo O nosso lixo é bravo Juliana, eu vou agradecer o pessoal Que tá dando apoio pra nós aqui Vou falar uma oferta especial pra você Fazer um churrasco lá em Ribeirão Preto Opa 16,99 lá no supermercado Ramos É aquele pifão gostoso, né? Manda cortar com dois Oi, cai a folha Dois dedos de espessura Mas é uma dede Uma delícia Deixa eu agradecer também aqui Porto Frios do amigo Paulinho A Sulita Ivo Caprioli Só eventos Lacerda Maria Martins Coi Sonorização Auto mecânica Gordo Trialente E o pessoal que tá aqui Fazendo parte dessa estrutura Mais uma gravação do Viola Caipira Nós vamos comer uma feijoada Tomar uma caipirinha E voltamos Se der Se der Daqui a pouquinho Viola Viola Caipira A marca da qualidade A marca do sucesso Divinete É bem melhor No mundo dos negócios Segurança tem nome SCPC Informação tem nome SCPC Tecnologia tem nome SCPC Tranquilidade tem nome SCPC Serviço Central de Proteção ao Crédito O maior banco de dados Sobre análise de riscos E proteção ao crédito no Brasil Este é um dos serviços oferecidos pela Associação Comercial Empresarial de Santa Cruz das Palmeiras Maiores informações diz que 3672-2302 Williams Trindade Viola Caipira De volta aqui na TV NET Hoje com a Juliana Zitti Ela que já contou um pouquinho da sua trajetória Agora está com um novo projeto Tem um repertório versátil Juliana, assim, você particularmente prefere qual gênero musical? Olha, como você viu aqui na música anterior Não me faça cantar uma música lenta, quietinha Essas coisas de casamento, todo comportada Porque não vai Eu até canto, mas Se eu puder levantar e colocar todo mundo para dançar É isso que eu gosto A queda do sujeito ficar aqui no pé do ouvido, dançando coladinho, não vai? Ai, eu... Não vai Não vai? Não, essa aí é pra... Eu gosto de escutar Eu vi, mas cantar não Mas antes de cantar eu acho que é melhor quando a gente tem uma... Extravasa mais Lógico É verdade que um artista assim no palco, ele elimina muitas calorias Um show assim de uma hora e meia, por exemplo, desse jeito É assim, ó Depois de toda feijoada que você comeu ali Eu vou falar que isso pra mulher é mito Porque mulher tem o metabolismo cachorro, né? Homem come, daqui a pouco já tá ali jogando tudo fora Agora a mulher é diferente A mulher, ela vai perder a água primeiro Ela vai se desidratar primeiro Depois que vai começar todo esse processo de emagrecimento, né? Então eu que não fico lá na academia durante a semana Pra comer essa feijoada de hoje Que eu me lasco depois se eu fizer isso Não, o dia do lixo é meio grave Se a minha nutricionista estiver ouvindo, ela me mata, né? Não, eu gosto de tudo que é assim, ó Pão eu gosto Sorvete, adoro chocolate Doce Tudo Tudo é bom E você no dia a dia, assim, você tem um cuidado especial com a alimentação Com a saúde Assim, como é que você se programa? Como é que você faz? Ah, eu prefiro evitar assim, ó Semana a gente não toma refrigerante A gente não fica comendo doce toda hora É... Prefiro comer nos horários mais certinhos, né? Porque senão vira uma bagunça e aí não adianta nada, né? Já Deus deu esse corpinho aqui pra gente tomar conta Então a gente pelo menos tem que fazer a nossa parte E em relação a ensaios, aí como é que você ajuda com os meninos Pra cantar, pra ensaiar, como é que vocês fazem? A gente sempre tem um show Aí numa semana, duas, às vezes até três A gente, ó, galera, o repertório vai ser esse Ele me ajuda muito É... Valmir sempre pega as versões que... Porque assim, a gente trabalha com dois metais também na banda Então hoje em dia tem muita coisa eletrônica E a gente dá uma substituída É... E coloca às vezes as nossas versões Então ele sai caçando lá no YouTube Alguém que já tocou de outra forma E a gente vai adaptando Então isso requer o tempo do ensaio, né? Que a gente precisa reunir Acertar o repertório Fazer o nosso jeito pra sair pra estrada E os componentes da banda, eles são todos de Guimeirão? São só o nosso gorão, que é de Serrana Mas é do lado, né? Certo A galera toda é de lá mesmo Ok, falamos mais um pouquinho então da Juliana Eu vou pedir... Vou acompanhar você, por favor Levante, né? A Juliana vai nos brindar aí com mais uma apresentação Pra você que acompanha a programação da TV NET Gosta do Viola Caipira Eu vou deixar o espaço pra ela Porque quem tem que brilhar são as estrelas Aqui na TV NET No Viola Caipira Tem mais Juliana Ziti Viola, Viola Caipira O requeiro meu castelo Ferro e martelo Me conquistaram o que eu perdi Sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Tá mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá no céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se aborçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me faz lutar Para vencer Me levantar E assim crescer Punhos errados Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto E grito Vem comigo que é do monte Pesadão Sou pesadão, pesadão, tão Sou pesadão, pesadão, tão Sou pesadão, pesadão, tão Sou pesadão, pesadão Se o deles é chique Nosso é pau a pique Se não mata o pique Fortalece a equipe O som do repique Peço que amplifique Troca da rocinha Chega em moçambique Essa galera vem comigo Que é do monte pesadão Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, tão Oh, oh, oh Pesadão, pesadão, tão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sou pesadão, pesadão, tão Williams, trindade Viola, caipira Essa é a Juliana Zit Se apresentando aqui no Viola Caipira Na TV NET Você já havia se apresentado assim No sofá, cantando É uma experiência diferente O que você achou? Vem que eu te conto minha primeira experiência no sofá É uma experiência nova Eu também Pra mim também é uma experiência nova No sofá, a gente fica meio assim Meio deslocado Pior que pensa que é o Gil Soares Mas é o programa sertanejo Enfim, a gente vai triplando Pois é, porque vai dando um negócio Você entendeu porque eu não gosto de cantar Essas músicas muito lentas Eu sei, eu sei Tem que se soltar, né Juliana? Muito bem, eu queria que você reforçasse Então aí os meios de contato Redes sociais, telefone Quem quiser contratar o seu show, como é que faz? Gente, tá aí, ó, pegou o celular Entra lá www.julianazit.com.br O meu Facebook Juliana Zit Tem minha página O Instagram Juliana Zit E o contato 16991214955 Maravilha Pra levar um show pra cima Alegre, show corporativo Pra tudo Aniversário, casamento Pra sua feira, pra sua festa É só chamar a Juliana Zit A gente, eu tenho uma paixão Por essa região aqui, né A gente Eu tenho muitos amigos que fiz Tambaú, São José do Rio Pardo Santa Cruz das Palmeiras Porto Ferreira A gente também Eu sempre estive por lá Vargem Grande do Sul Gente, quanta gente de lá Então assim É uma delícia Quando você volta na cidade Você vê o carinho das pessoas Como você É gratificante E isso aí talvez seja O maior pagamento do artista Sim Dinheiro precisa pra pagar as contas Lógico O reconhecimento, o carinho Isso aí não é o que paga Mas é por isso A hora que você tá no palco Você fala Eu tenho que pagar Todo esse carinho, né E aí você faz aquele show massa Joia Olha, eu vou agradecer Os apoiadores aqui A Treliarte Automecânica Gordo Coi Sonorização Alô Maria Martins Só Eventos A Sulita Porto Frios E também ao Supermercado Ramos Lá no Jandira O gás de cozinha mais barato Da cidade de Porto Ferreira Você encontra no Supermercado Ramos Tá bom? Passa por lá Em Porto Ferreira O gás de cozinha mais barato É o Mercado Ramos Eles são apoiadores aqui Do Viola Caipira Juliana Eu vou pedir pra que você Cante a saideira Foi um prazer Conhecê-la pessoalmente Prazer imenso, gente Nós vamos se ver novamente No mês de novembro Tá? Mas se tiver aqui Na região de Porto Ferreira E coincidir com uma gravação Do Viola Sempre bem-vinda Nem só pra vir Só dar uma comidinha Só pra comer feijoada Só pra comer feijoada Bem-vinda a você E os meninos da banda E prazer em conhecê-los também Viu? Vamos fazer a saideira? Bora lá Vamos lá, ó Estou encerrando A minha participação E anunciando Pra você que está aqui, ó Na TV NET Viola Caipira Juliana Zitti Uhul! Bora lá Essa aqui tá na boca do povo, hein? Abre o jogo, acabou Pra que eu expulso o amor Eu confiei, né? Eu confiei, entreguei Esse amor falso Esse amor falso E parabéns a você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Bora lá! Abre o jogo, acabou Pra que esconder Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Boa noite do meu lado Fico aqui, imaginando Mas como pude cair Mas como pude cair Nessa faça de amor? E parabéns a você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada Por demonstrar Esse amor falso E parabéns a você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada Por demonstrar Esse amor falso Vocês E parabéns a você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Valeu! Muito obrigada! Ô gente, obrigada, viu? !